Como eu sempre falo, né, galera? Data marcada, com certeza chega o dia, né? Dia 25 agora, eu vou te ligar, tá? E se você tá deixando pra última hora, você vai ficar de fora. Muitos acreditaram, eu acreditei que muitos iriam acreditar, e com certeza estamos chegando na reta final. Pouquíssimos números pra você participar, tá saindo a 50 centavos os números, então aponte o seu celular, né, pro QR Code que aparece na tela do seu celular, da sua TV, ou chama no telefone 37 988 12 12 22. Ah, se você também quiser, tem link no comentário fixado abaixo desse vídeo. Então acredita que você pode ser o próximo dia 25 Pode Mudar de Vida. Tudo de bom! Fala, galerinha! Começando mais um vídeo, é isso aí! Tá ansioso pra saber qual empreendimento vai vir? Fica aqui nesse vídeo que já já eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, eu quero atualizar vocês sobre o Nômade, né, tá aqui na concessionária Sankar, em Divinópolis, perto da minha casa. Já busquei o implemento lá em São José do Rio, opa, preto, mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Então vou tá aqui atualizando vocês aqui. O que é que o meu tá fazendo, Carninho? Tá fazendo algumas, né, reparos ali. Porque eu, na última viagem, não sei se vocês viram no vídeo, eu perdi essa peça aqui, ó. Aquela peça ali foi perdida, né? E aí a gente tá trocando o paralama também, colocando outro novo. Tá vendo aí, ó? A outra nova também tá aqui, outra peça nova. Não, essa não, essa é antiga, né? Essa aqui a gente vai colocar nova, tá vendo? O paralama novo. O pessoal tá fazendo essa instalação aí da nova crenagem. Na verdade, eu vou fazer das duas, né? A outra também, do lado de cá, a gente já trocou as duas. Comprou o jogo, né? Pra não dar tanta diferença na pintura, né, galera? Aquela que tá ali, já tá mais queimada a pintura. E tem uma atualização delas. Vamos ver se vocês, é bom mesmo? Deixa no comentário o que vocês viram aí. Vai deixando aí. Dessa. E no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês a diferença. Ou dessa daqui, ó. O que é que tem de diferença nas duas? A cor é a mesma, tudo é a mesma, né? Também teve uma atualização aí. Aqui também a gente colocou um parafuso novo reforçado, ó. Pra não perder, ó. E é isso aí. E ali fora, né? Eu já deixei ali, porque não tem espaço aqui. Está o implemento que a partir de agora, o Nômade irá arrastar por essas belas rodovias, né? É lógico que tem rodovia ruim, tem boas, tem lindas. Mas pelo nosso lindo e belo Brasil, o Nômade irá arrastar esse implemento que eu vou mostrar pra vocês ali agora. Estou indo pra lá. Muita gente vai me perguntar. Carlinhos, você não disse que os fretos da caixaria eram a mil maravilhas e tal, vai abandonar a caixaria? Eu não disse que ia abandonar a caixaria. Quando eu comprei o caminhão, nos vídeos anteriores meus aí, vocês podem ver que eu falei que comprei um implemento que serve pra vários outros implementos, que se amanhã eu quiser colocar numa quatro patas, se eu quiser colocar num baú, se eu quiser colocar numa câmera fria, se eu quiser colocar numa prancha, só não serve pra me colocar no nove eixo, né? Mas que serviria pra me colocar nesses outros tipos de implemento. E que eu no futuro compraria mais implementos pra poder estar vendo o mercado, conhecendo novos horizontes, novos fretes, novas coisas, novos conteúdos. Então, vou trazer pra vocês aqui, né, o implemento que tá aqui na minha frente. Muita gente falou lá no vídeo, câmera fria, não sei o que, caçambeiro. Será que eu ia ser caçambeiro, hã? Eu ia ficar sem tomar banho, vocês acham? Brincadeira, viu galera? Vocês acham que eu ia pra quatro patas, pro grão? Vocês acham que eu ia ter um motor pra me tomar de conta? Hã? Mais trabalho pra mim tomar de conta? Mas vale a pena, quem sabe, né? Posso engatar também. Mas apresentando pra vocês que não é uma câmera fria, não é, mas é um baú seco. E que está aqui na minha frente o baú que eu acabei de adquirir, né? Acabei de estacionar aqui, 0km, lá, que eu busquei lá em São José do Rio Preto. A marca, vocês já sabem, né? São José do Rio Preto. Ah, mas você não falou da carretinha que não ia comprar essa... Não falei que não ia comprar essa marca, mas a Fachin, né? São marcas boas. Tem algumas coisas que deixam a desejar, como toda marca tem. No meu ponto de vista, tá? Cada um tem um ponto de vista. Eu até falo com o vendedor Nutella lá, o Lucas, né? Onde tem, onde não tem. São marcas boas, são marcas lindas de venda no mercado hoje. O baú Fachin hoje é linda de venda. Tem algumas coisas que poderiam mudar, outras que não. Na minha opinião, como trabalhando no transporte, né? No baú, já tive caminhão baú algumas vezes. Mas carreta baú, não. Então, já por esse ano que esse baú pode transportar de tudo, a gente pensa no... Já pensa no, né? No antes, no depois, como eu falei da questão do caminhão. Coloquei janelinhas, tá vendo? Por quê? Pra que serve aquelas janelinhas, Carlinhos? Aquelas janelinhas ali, galera, vai servir pra transportar fruta quando precisar. Ah, tô lá no Juazeiro, Petrolina. Tem fruta. Tem janelinha lateral? Tem. Já pensando nisso, já colocamos essa janelinha. Então, você pode transportar manga, outro tipo de fruta, qualquer janelinha, né? Então, o baú tá aqui. É um Fachin, né? Zero KM. Foi pegado lá em São José do Rio Preto. Três jexos, né? Garantia de qualidade. E tá aqui. As caixas, tá aqui. Veio com uma caixa. Essa caixa vem no pedido. Já vem pro cliente. Veio isso aqui também, ó. O estepe, né? Todo no Michelin, né? Todo no Michelin, ó. Todos os treze pneus, inclusive o estepe. No Michelin T, né? Tá vendo o T aqui de T? Esse pneu aqui é apropriado, né? Pra... Tá vendo que ele é quebrado aqui, ó? Por quê? O baú arrasta, né? Então, é na linha T, tá vendo? Tem a linha Z, né? E tem a linha T. Aí, ó. Os cubos todos revisados na roda de ferro. Não pedi com roda de alumínio de fábrica. Será que eu vou botar a roda de alumínio aqui ou não? O que vocês acham? Coloca ou não? A suspensão é pneumática. Né? Pneumática, tá vendo? Sistema pneumático. Por quê, Caílinhos? Você sabe que eu gosto de dar o grau, né? E se eu fosse mexer com mola e baú, tem aquelas problemas de você levantar, encostar em doca, não encostar em doca. Então, pra isso, eu já pedi com bolsas, né? Pneumática, todos os três eixos e com válvula niveladora. Aqui, a válvula niveladora tá aqui, ó. A gente controla. Ó, ó. Eu levanto. É lógico que vocês acham que eu vou mexer na característica do caminhão. Vai. A gente vai mexer, né? Nas bolsas pneumáticas, tá vendo? Aí, aqui, eu abaixo, ó. Ó. Tem um negócio de mexer aqui. Deixa eu mexer aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Ó. Aí, levanta mais, ó. Ó. Tá levantando, ó. Aí, chega no limite as válvulas niveladoras de doca, entendeu? Só que tem doca que vai ficar muito baixo, né? Ele levanta. E tem doca que vai ficar muito alto, entendeu? Tem doca que é baixo e tem doca que é alto. Então, ele tem essa válvula niveladora aí. Aí, ó. Isso aqui abaixa também, ó. Só que isso aqui ficou num lugar muito horrível, né? Não gostei disso aqui. Tá aparecendo aqui, sei, entendeu? Esteticamente. Então, eu vou mudar, né? Vou mudar isso daí. Esse sistema aí. Depois nós vamos mexer no baú. Os para-choques também aqui desse caminhão veio, tá vendo? Essa chapa aqui também é um... É gosto. Eu não gostei. Então, eu vou modificar. Vocês estão vendo aí as janelinhas também, né? Porta-verdura aí, ó. Que eu coloquei, ó. Ok. Aqui fica... Fica aberto aí. Ventila, né? Se você quiser transportar tipo de verdura, tem clientes que aceitam, né? As portas daqui, ó. Coloquei interno. Vocês estão vendo que aqueles varões aqui, ó. Eu pedi desse modelo aqui. Falei, galera. Falei com o Lucas. Eu quero esse varão interno pra não aparecer. Aquela motiferragem. Porque aqui esteticamente fica bonito, tá vendo? Coloquei preto na traseira também. O sualho é de chapa. Ó. Chapa braba. Escorredor também, tá vendo? A paleteira. Lá na frente, ó. É um baúzão top, né, galera? Ó. Então, o que que acontece? É... A gente... A gente vai colocar esse implemento no Nômade agora. Só que eu vou descer lá pro sul. Vou ajeitar algumas coisas. Deixar do jeito que eu gosto, né? Se você acha que eu vou dar uma inclinada nele, vou. Eu vou mexer. Vamos mexer. Vamos dar aquela inclinação, porque ele anda assim, né? Então a gente vai mexer dentro do padrão de inmetro. O padrão que dá pra atrapalhar. Nada que não atrapalhe a minha operação. Aqui também deve ser o negócio dos eixos. Ah, os eixos dele tudo levanta também. Deixa eu ver qual que é aqui. Ó. Acho que ele levanta os dois eixos aqui. Esses eixos aqui tudo levanta também. Uma grande vantagem da bolsa pneumática. Não é, galera? Levantar os eixos, tá vendo? Os eixos todos levantam. Então a questão que eu estiver andando vazio, eu vou ter economia. Eu vou ter economia na hora de... De... Trafegar com ele vazio, né? Então se eu estiver vindo de algum lugar vazio, eu levanto esses dois eixos e deixo só um rodando. Então se o pedágio é 10 reais, o eixo 10, 20 reais. Mas o cavalo, 30 reais. Então, já pensando nessa economia, é uma grande vantagem. É mais caro? É. Pode ser que seja mais problemático um pouquinho em bolsa? Pode ser. Mas também tem as vantagens da economia, né? É um sistema que é um pouco mais caro, né? Mas é isso. A frente do baú também eu coloquei no preto. Vocês mesmos viram aí. Né? Agora, Caílinhos, mostra pra gente. Duas portas laterais. Coloquei também. Por que que acontece? Isso é uma grande vantagem na hora de comprar. Vamos ter duas portas. Por quê? Quando o baú não tem nenhuma porta ou tem porta, imagina o cara descarregar uma mercadoria, tem que ir até lá. Então isso aqui traz um rendimento enorme na hora de descarregar pro pessoal, né? Entendeu? É mais bonito esteticamente. É mais bonito esteticamente, só com uma porta, né? Mas eu coloquei duas. Uma aqui, cai do meio pra cá, fica próximo. Daqui do meio pra cá também descarrega. E aqui foi dividido. De lá pra cá e lá tem a traseira, né? Então já fica descarregar. Tá vendo aí, ó? Entendeu? Tá meio sujo aqui. Veio tudo sujo, mas depois nós damos um trapo nesse baú. Manda lavar. Lavar ele todo daquele grau. Polir esses perfil. Vocês vão ver esse baú agora. E depois vocês vão ver ele depois. Nós vamos engatar ele agora, mas ele não tá no meu jeito de trabalhar ainda. Ele vai ficar do meu jeito, do que nós gostamos, né? Do jeito que vocês gostam também, né? Carlinhos, e a medida desse baú? Acho que ele ia ter aqui. Esse é 14 metros e tanto. É, deixa eu ver. Ele é pra 28 pallets, tá, galera? 28 pallets, esse baú aqui. Ah, porque não comprou 30 pallets. Como eu já falei pra vocês. 30 pallets é bom, também é. Muitas empresas, às vezes, talvez nem pagam um frete mais caro pra você carregar dois pallets a mais. Mas também podemos perder carga por causa disso. Mas a maioria das cargas, muitas, vão ser de 28 pallets. E a questão de manobra dentro de cidade, um baúzão desse. Se for caso eu quiser carregar uma verdura, uma fruta, também pretendo carregar com ele também, né? Na petrolina sai muita manga, da caixinha. Em roça, um baú de 30 pallets iria trazer um transtorno danado, né? Pra manobra, pra tudo. Então, esse é o novo implemento, né? Vocês estão vendo a traseira dele aí? Vai ser modificada, vai mudar algumas coisas. Vou mudar tudo aí. Vamos colocar, talvez, roda de alumínio. O que vocês acham? Vamos deixar ele no jeito, né? Do jeito que a gente ama, do jeito que a gente gosta. Então, esse é o meu novo implemento. O novo implemento do Nômade, onde ele irá arrastar, né? Pro nosso lindo e belo Brasil. O carretinho dois destes ficará na geladeira guardada, por enquanto. Depois a gente vê o que a gente faz. Novos projetos, novas coisas. Virão, vou apresentando pra vocês aí, né? Então, assim que o caminhão acabar aqui de ficar pronto aí, ó. Olha o vendedor Elvis Pleas, ó. Esse é o nosso vendedor, Elvis Pleas. Elvis Pleas não morreu. Elvis Pleas está vendendo caminhão pro povo de Minas Gerais. É, 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 é. E essa amiga aí, ó. Esse aqui é parceiro, tá? Além de vendedor, virou amigo e tudo que eu preciso, né? Tamo junto. Na hora, não vou ser Heron, toda a galera da Sankar. Um bom atendimento aí, a galera aí. Que passar no trecho de Minas Gerais aqui com o seu caminhão Daf, você pode ser atendido aqui também, né? De Vinópolis, Campanha, Curiaé, Rio de Janeiro, tudo Sankar. São cinco concessionários e o Heron daqui uns dias monta mais umas duas pelo Brasil aí. Eu quiser. É um dos maiores também que tem, né? Concessionários. Bastante tempo, né? É, bastante tempo. Bastante tempo de concessionários. Eu já atendia o grupo lá na época da Ford. Hoje só modificou e hoje... A Sankar faz 103 anos agora. 103. Vamos pro Sankar caminhões aí. Tamo junto, Heron. O caminhãozão foi o top e o baúzão lá. Vai arrastar três eixos agora, né? Eu tava vendo isso agora. Achei massa pra caramba. É, vambora apostar pra arrastar três eixos aí. Lembra quando eu comprei, eu falei? Comprou no implemento. Que serve pra ir atrás de vários tipos de implemento. Aí comprei um caminhão pra isso. Então, quero fazer vários testes no transporte. Conhecer novos horizontes. Fazer comida na caixa do caminhão, do baú. E vamos que vamos. Tá bom, galerinha? Finalizando mais um vídeo aqui. Deixa o seu like aí pra vocês aí. Deixe o seu comentário. E o final que eu falei que eu queria mostrar pra vocês a diferença dessa peça pra outra é esse aqui. Quem falou e viu, aqui é furado. A outra lá é reta. O que que vem de melhor? É, esteticamente não é mais bonito do que a outra, né? Mas, se você enfiar o pé aqui, provavelmente... É mais funcional, né? É, entendeu? Não vai forçar tanta peça. Quando você pisa na beirada aqui, força mais a peça. Quando você enfia o pé normal, o risco de você cair também é menos, né? Com certeza. Então é isso aí. Tudo de bom.